Um, 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 um Aê, DJ Falk, é o melhor DJ da putaria Tá ligado na mulher, vai se segurando, hein Vem ser, vem ser muito esplanado, o Falk sacode ela Vem ser, vem ser muito esplanado, GW sacode ela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Tu perdeu a visidade, conquizia no didato Esse é o DJ Falker que te pega de verdade Esse é o DJ Falker que te pega de verdade O DJ Falker tá tocando, é o DJ da sacanagem Vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-p-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-vap-t-v DJ Falguer tá tocando, ele toca pra caralho A mulher fica de quatro e nós vai te pegar e pegar e pegar e pegar bolado Vá, 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 bate a porceta no saco Vá, 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 bate a porceta no saco Vem ser, vem ser muito esplanado, o falquim sacode ela Vem ser, vem ser muito esplanado, de dar pro sacode ela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar, vou tacar, viroca nela Tu perdeu a visidade, buquizia no de tarde Esse é o DJ Falguer que te pega de verdade Esse é o DJ Falguer que te pega de verdade Vá, pt-vô, pt-vô, pt-vá, pt-vô, pt-vô, pt-vá O DJ Falguer tá tocando, é o DJ da sacanagem Vá, pt-vô, pt-vô, pt-vá, pt-vô, pt-vá, pt-vô, pt-vá, pt-vô, pt-vá Vá, pt-vô, 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 pt DJ Valguer tá tocando, ele toca pra caralho A mulher fica de quatro e nós vai te pegar e pegar e pegar e pegar bolado Vá, 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 bate a buceta no sábado Vá, 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 bate a buceta no sábado Pra mim você é o mais pica danado